algo que você vai ouvir em algum momento quando estiver trabalhando com decorators é justamente o conceito de factors, de fábricas de decorators então, o que isso funciona na prática? vou criar aqui um novo arquivo só para mostrar na prática como funciona então, vou criar aqui o nosso factors ts, perfeito aqui um export vamos criar novamente aquela classe example então, class example podia ser qualquer nome de class, user, tanto faz simplesmente tem uma classe aqui não muda nada para a gente agora, eu posso criar aqui uma função para decorar essa class eu chamo essa função dessa vez de logger podia ser log também, dá na mesma então, posso criar nossa function posso criar essa função também com es6 com arrow function, etc vou criar nossa function log o que nessa função log eu posso receber? nesse exemplo aqui agora, eu vou permitir que eu decoro essa class example, qualquer outra class com o nosso decorator com essa função, basicamente eu vou permitir que passe parâmetros agora, eu não recebo aqui mais aquele target igual a gente recebido a gente vai passar esse target a vez de uma factor então, ou seja, essa nossa função é uma factor basicamente factor aqui que é uma fábrica que cria objetos basicamente é isso resumidamente é isso então, eu vou receber aqui um parâmetro no nosso log chamado, por exemplo qualquer coisa chamar aqui de prefixo pode ser qualquer nome olha lá, aqui esse parâmetro que eu vou receber é do tipo string então, perceba que eu posso falar exatamente que tipo de valor que eu vou receber quando utilizar esse nosso decorator então, basicamente agora o que que eu faço? faço assim arroba log e no log eu passo nosso prefixo que é do tipo string uma chamada aqui print qualquer valor aqui só pra ter ele certinho porque ele tá dando erro aqui? porque ele tá faltando implementar agora ou seja, criar nossa factor então, basicamente o factor aqui ele retorna uma função aí aqui pra ficar mais enxuto eu não vou passar function dessa forma simplesmente trabalhar com arrow function aí aqui sim eu recebo aquele target conforme a gente já tinha visto eu recebo o target e eu vou falar que esse target é de qualquer tipo e agora só pra gente entender essa dinamaca aí o que que eu vou fazer? vou dar um console.log e vou imprimir aqui o nosso prefixo e vou imprimir também o nosso target só pra gente ver o que que tem em cada um desses valores então por que que vai ser o prefixo? o prefixo é o parâmetro que eu recebi é o nosso print lembra que você recebeu vários parâmetros pode receber um objeto enfim aí aqui o céu é o limite pra você trabalhar e aqui é a nossa factor que retorna justamente ou seja, retorna justamente a nossa class exatamente como naquele exemplo anterior então vou compilar o nosso projeto npex.tsc e aqui eu rodo ele então, pra testar o node.dist e aqui eu vou rodar o nosso factors aqui então veja tá imprimindo aqui o nosso exemplo justamente o nosso valor e tá aqui o print aqui ficou meio confuso que eu coloquei print aí pode dar a entender no log aqui que é simplesmente um debug mas veja que é o print que é o valor do nosso parâmetro e aqui nós temos o nosso target que é a própria class então perceba que aqui eu poderia, por exemplo adicionar uma nova propriedade nessa class é algo possível colocando aqui nessa propriedade o valor desse nosso prefixo que é o valor que eu recebi aqui então seria uma opção então veja que eu teria uma notation e, por exemplo adicionaria uma propriedade na class não é simplesmente uma ideia simplesmente uma das formas que você pode fazer que eu tenho